Ser prefeito, ser prefeito muito bem para tirar proveito do horário público. Não, você tem que ter compromisso, tem que ter visão de gestão pública. Vem um candidato agora aí, que é bom que se esclareça a população de agora para frente, nós vamos ter que fazer uma reflexão. Um candidato que se apresentou agora, ontem, com a sua declaração de imposto de renda para ser candidato de Vazia Grande, sabe qual que é a declaração de imposto de renda dele? Um real, um real. E esse cara diz que é um grande empresário. Mas se você não tem uma casa aqui, se você não tem um carro, se você não tem um terreno, não tem sabe por quê? Só usa nome de laranja para fraudar imposto, não pagar IPT1, não pagar o VARAR, não pagar SMS, não pagar imposto de renda. Você que quer ser prefeito, não podemos admitir. Temos que votar e ter a consciência de que o voto é a coisa mais sagrada, é a melhor.